É o meu sapato aqui, né? É. É a lateral. A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém Não espere pra dizer que não Não espere pra se apaixonar Não espere pra matar a saudade Ou às vezes se desenganar O destino talvez não deixe-se É só pra mim Não sei se tu Olá, bom? Boa tarde Boa tarde Prazer, Rafael Tô bom, Rafael Tô bom, Rafael Tô bom, Rafael Pode entrar Olá Olá Tá bom? Tá com o celular. Você tá com o celular aqui, né, Cé? Tá com o celular. Você trouxe alguma música, alguma coisa? Trouxe um teclado. Não dá, tem live aqui não dá. Trouxe o celular. Mas também tem um celular. O celular dá? O celular a gente consegue. Tô falando na minha caneta lá no Rio de Janeiro também. Também tem as músicas no YouTube, né? Ah, se eu tiver os playbats aí no seu celular, você pode cantar por cima? Então. Sua. Tô falando mais fácil. Tô falando mais fácil, né? E essa menina é ela que faz o machucado. Ah, rapaz. Deixa eu falar menos aqui, que o namorado tá do lado, né? Oi? Deixa eu falar menos aqui, que o namorado tá do lado. Oi, é comigo? Não tô ouvindo nada. Tô quietinho, né? Me deixa quieto aqui. Não, mas ela sabe o carinho que a gente tem por ela. A gente sempre que pode chamar ela. Sempre que ela pode também. Ela vai de cima. Eu não sabia que tinha uma rádio aqui. Eu nunca imaginei. Inaugurou aqui em março, né? Foi março? Foi março? No ano passado? Esse ano. Esse ano? Eu tô com o vídeo. Ela também trabalha com o rádio? Eu tô com o vídeo também, tá? Eu vou abrir os microfones, tá? Boa tarde, galera. Voltamos ao vivo aqui do programa Sons da Brega Miga Tavares. E nós já estamos com ela aqui nos estúdios. Junto com o Rafael, nosso fotógrafo, que é oficial hoje, né? Me fotógrafa a nossa diva, Maria Diva. Maria Diva, muito prazer. E a gente tá voltando a falar com você novamente, né? Oi, legal. Depois de tantos anos, né? Sim. Nossa, prazer enorme estar com você aqui, com vocês. Sempre, né? Sempre. Você faz um trabalho incrível aqui com os artistas da cidade. E eu sou muito grata por isso. Por estar aqui também. Poder mostrar um pouco do meu trabalho. Trocar um pouco sobre essa ideia. Então, muito obrigada. Tô muito feliz. E oi pra geral que tá acompanhando a gente também, né? É, tão acompanhando a gente no Facebook, né? Do Miguel Tavares, tá ali ao vivo. E também nas redes sociais da rádio, né? No aplicativo, né? Que agora você pode baixar pelo aplicativo. Seja iOS, seja Android também, né? Tá lá no Play Store, né? Só baixar. Só baixar. Rádio Integração Caraguatatuba. Caraguatatuba, é isso aí. E também pelo www.radiofmintegração.com.br você pode assistir toda a programação da Integração FM. E voltamos aqui com a Maria Diva. Diva, você tem muita coisa boa pra gente contar pra gente, né? Depois desse tanto tempo de entrevista que a gente fez, a nossa primeira entrevista, que foi bem radical, foi na Praça do Skate, né? Você andou de skate, já tô boa. Já que boa. Olá, eu adoro isso, né, Miguel? Eu adoro essa agitação toda, além da música, o esporte, a diversão também. Ela me acompanha sempre, né? Porque é muito bom a gente sempre procurar estar nos movimentando, né? Que a gente se movimentando, a gente também movimenta a nossa mente, né? E você sabe, né? Que mente vazia, a gente já sabe. Então, sempre pensando, sempre movimenta. Porque aquele dia foi muito incrível, foi incrível. E vai ser incrível aqui também. Quem tá assistindo a gente, vocês vão vendo no decorrer do programa que mulher incrível que é essa menina aqui. Mas conta pra gente as novidades, né? Os clipes que você já lançou, que tem muitos clipes aí que você já lançou de moscas antigas que a gente já viu também nas suas redes sociais. E as novas que estão surgindo agora, né? Da onde que vem essa produção toda? Você que faz ou tem pessoas por trás de você, além da nossa fotógrafa que tá aqui também, que é o Rafael? Tem uma produção toda ou é você mesmo que faz os seus projetos? Olha, na verdade dá uma intercalada, né? Depois daquela última nossa entrevista, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a estudar mais sobre produção porque eu queria, tipo, complementar a minha carreira com isso e eu sentia necessidade. Até porque nós que somos artistas independentes, sabemos o quanto é difícil você tá sempre soltando uma verba, um investimento pra você tá gravando em estúdio. Então, assim, eu comecei a ver, né? Que eu precisava estar mais presente naquilo que eu faço, que é na música. Então, eu tomei uma atitude, uma atitude de falar, eu preciso iniciar isso aqui dentro da minha casa, porque o tempo que eu não tiver pra ir no estúdio, eu preciso estar conectada com a música o máximo que eu puder aqui no meu ambiente. Então, foi através daí que eu comecei a trabalhar. Naquela época, eu comprei o meu notebook, né? E eu me interessei demais com produção. Então, eu fui pesquisar o que o home studio precisava. Então, eu comprei o meu notebook, a interface de áudio, o microfone. Tudo que um home studio simples poderia me oferecer pra eu poder gravar minhas tracks. Comecei um intenso estudo com produção musical, né? Sobre produção musical, gravar, produzir beat, mixar, fazer a masterização. Hoje em dia, eu tô estudando mais a masterização e a mixagem, né? Mas eu passei por todo esse processo que foi muito importante pra mim. Então, eu produzi algumas músicas, eu mesma gravei, fiz o beat, produzi. Agora, eu tô dando, eu tô dando assim, dei um tempo de produzir os beats e eu tô fazendo o quê? Tô comprando os beats e tô gravando na minha casa e fazendo a mixagem e a masterização. E assim, é um processo que me ajuda e eu não preciso estar gastando tanto com o home studio. É claro que você vai no home studio profissional, você só tem o trabalho de chegar lá, gravar a voz e eles vão te mandar o trabalho pronto. É menos trabalhoso, né? Até porque você tem que estar estudando e conciliar com um monte de coisa da sua vida, é muito mais difícil. Mas assim, acredito que eu tô num momento de aprendizado, eu tenho muito mais pra aprender, sabe? Eu quero muito mais me dedicar à produção pra eu, assim, ter segurança cada vez mais pra quando eu soltar uma música na pista, falar, caraca, essa tá boa, valeu a pena todo esse esforço, todo esse estudo, todo esse tempo dedicado a isso. Depois daquele tempo também, eu fiz algumas parcerias, né? Eu gravei em estúdios, como Cabinho 808. Eu também fui convidada pra ir num estúdio lá no Rio de Janeiro, né? Na Barra da Tijuca, onde eu gravei músicas também, lancei uma. Quem mais? Eu gravei uma música pra ser três produções, a gente ainda tá pra lançar essa música. A gente tem três produções. Isso. E algumas que eu produzi na minha casa, né? Gravei um clipe, inclusive, que foi o meu namorado, o Rafa, que fez a gravação do clipe, né? Ele acabou sendo meu fotógrafo, meu assessor, videomaker. Graças a Deus, a gente vai se ajudando. Que foi o Ok, Tô Bem, que foi uma produção onde eu comprei o beat da R.B. Alves, né? Gravei no meu nome estúdio, mixei, produzi e o Rafa fez o clipe. Então, assim, foi uma produção em casa. E me diga essa passagem, né? Eu amei. O Rafa arrasou nas captações. O Lucas Reggio também editou o clipe. E foi um resultado muito bom. E as pessoas que participaram. A Rogéria Tomé, que é dona de uma escola de dança, né? Ela tem uma escola de dança aqui em Caraguá. Muito boa, muito boa, sabe? A Rogéria Tomé, que é ela da RT, né? Isso. Isso, estúdio RT. Então, ela também fez essa participação. Teve outras pessoas que participaram desse clipe. Minhas irmãs, amigas, né? Então, assim, foi todo mundo ali se ajudando para trazer o melhor resultado. O Michael Douglas, do Energia Viva, que, inclusive, esteve aqui com vocês. Ele foi o... Não, eles vão estar na próxima semana. Eles vão estar na próxima semana. Eles, é... Eles... Ele teve presente na gravação do clipe. Foi o assistente, assim. O pump dele apareceu lá. Agora se tornou meu assistente. Teve o Andy também. O Rafa. A Mel. Então, assim, foi uma junção de pessoas. E a música, ela faz isso, né? Ela une as pessoas. Ela, a arte, ela tem esse poder. Integração, né? De integrar as pessoas. E eu vou confessar um negócio aqui. A gente não participou desse clipe. Porque na época você fez o convite para mim. Eu fiquei doente. Se não me engano, foi bem na época que eu machuquei a pedra, né? Isso. Isso, foi verdade. Foi verdade. E eu acabei não podendo participar. Mas eu vi o clipe. Adorei. Eu sempre adorei o seu trabalho. Sempre gostei. Da mulher empoderada. A gente gosta de falar isso, porque ela sempre fala, né? Que ela é uma mulher empoderada. Que ela sempre busca os objetivos dela. E é assim que toda mulher tem que ser. Sim. Eu falo isso porque. Muita gente fala, fica com aquele machismo, né? Ah, mulher é lugar de mulher, ela cozinha. Mulher é lugar de mulher em casa. Jamais, galera. A galera tem que ver que a mulher, ela está mudando. Ela está onde ela quer. Ela não está só dependendo, para depender só para ajudar o marido, para ficar com o marido em casa. Não. Ela fica onde ela quiser. Está aqui uma prova viva, né? Sim. A Maria Diva, que é essa mulher empoderada, que arrebenta nos tracks, nos hits dela, que a gente é super fã. E, sem contar que é uma simpatia, né, galera? Já deu para perceber aqui, que é uma simpatia, né, em pessoa. A gente tem uma amizade muito grande. Eu já conheci a irmã dela, há muitos anos também. Já fiquei sabendo por ela, que é a irmã dela. Ela me contou no primeiro vídeo da gente. Mas é isso aí. E conta mais, né, sobre os seus clipes, né? Você já falou para a gente que você é a maioria dos clipes, você que fez um trabalho... Tem para o manteiro, né? Geralmente, assim, como a gente sempre está por trás, sabe? Eu sempre vi aquela pessoa que eu tive muito... Eu tenho muitos insights. Eu tenho muitas ideias criativas. E, às vezes, eu falo, caraca, se eu tivesse condições de colocar todas as minhas ideias que eu tenho em prática... Porque a gente sabe que precisa de investimento. A gente sabe que precisa de tempo. Mas a gente também não pode se prender a isso. É como eu falo. É você ficar esperando a melhor oportunidade para você fazer aquilo. Então, acredita, assim, que nós temos que fazer a oportunidade. Então, não importa onde você está. Você vê que você pode fazer algo ali e não esperar o amanhã. Então, já é um bom começo. Então, assim, teve esse clipe Ok, Tô Bem, né? Que a gente, que o Rafa, ele direcionou, foi o último que eu fiz. A música, eu produzi na minha casa. Comprei o beat do RB Alves e fiz esse trabalho de gravação, de mixagem, masterização. E, assim, subir também para as plataformas, né? Porque eu falo que hoje o artista independente, quando ele não tem uma gravadora, então ele acaba sofrendo uma pressão muito grande. Porque, assim, eu tive que estudar sobre plataformas, sobre, por exemplo, como entrar em uma distribuidora, como agregar em uma... Como fala na UBC, na Abramos, né? Para você gerar seus próprios códigos ISRC. Porque, assim, além de ser artista, você tem que estar por dentro. Para quando chegar futuramente, você não se dá mal. Porque você vê que tem vários casos de artistas aí que pegam as suas músicas, simplesmente gravam e soltam nas plataformas, sem saber que precisa registrar, sem se agregar em uma distribuidora. Então, assim, além de gravar, depois teve esse processo de estudar, de me afiliar a uma agregadora, né? Que foi a Abramos. Depois, estudar sobre como distribuir a música na plataforma, que foi aí que eu comecei com a ONRPM. Então, assim, aí depois que você produz tudo, você vai lá, registrar a música, aí você sobe para a ONRPM, onde ela vai distribuir suas músicas para as plataformas digitais. Deezer, Apple Music, Spotify. Então, assim, TikTok, todas as plataformas em geral. Então, foi isso, lancei. Claro que tem muito mais, porque depois disso ainda vem o marketing, que é outra coisa que agora eu comecei a fazer faculdade de marketing digital, né? Eu acredito que é uma coisa que vai me auxiliar muito, apesar que eu sempre vou estudando produção como eu posso em casa, mas estou fazendo essa faculdade, que eu sei que vai me auxiliar muito, porque hoje em dia a gente sabe que o mercado musical, ele é isso. Na verdade, sempre foi. Mas quando você não tem uma gravadora, você não tem uma equipe enorme para poder te dar o up, então a gente tem que ir se virando, fazendo o que a gente pode para a gente ir alcançando. Porque hoje em dia nós sabemos que nas plataformas funciona assim. Você sempre precisa estar trabalhando com engajamento, com tráfego pago, além disso, divulgando no orgânico. É, é um trabalho de formiguinha, né? Sim, demais. A gente, como eu falei, a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. Então, você saiu de lá de baixo, do lado comecinho, onde você estava começando, estava começando a aprender as coisas, e de repente você virou essa mulher que explodiu, vamos dizer assim, né? No ramo musical que você faz, que é o trap, né? Rap, essas coisas, que, por incrível que pareça, a galera não tem muita divulgação. Agora que está começando, aqui em Caragatatuba, aparecer essa galera também. Há tempos atrás, a gente via a dificuldade que é para essa turma, esse pessoal, né? Para essa comunidade, vamos dizer assim, essa comunidade aparecer. Sim, o rap, o geral do hip-hop, do trap, né? São as vertentes ali que se misturam. Bom, é como você falou, é um trabalho de formiguinha. e você vê que a maioria dos artistas consolidados hoje no mundo da música, eles não começaram ontem. Eles começaram há 10, há 20 anos atrás, porque você, por exemplo, você tem uma música, e aí você, bum, explode com essa música. A gente vê casos de outros artistas, né? Que explode com uma música. Aí, de repente, o fã, né? O que gostou muito dessa música, vai procurar outras músicas e acaba não encontrando. Por isso que esses artistas, quando ele investe mesmo, ele tem a consciência que tem que investir, ele consegue manter lá em cima. Só que a maioria deles, quando explode com uma música, você vai ver que foi um boom e de repente ninguém mais escuta falar. Bom, eu sei, assim, às vezes a gente tem aquela sensação que, porra, poderia ter feito mais, sabe? Mas eu também, eu tô fazendo o que eu posso dentro das condições que eu tenho, né? Por exemplo, eu pago meu aluguel, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa e, além disso, estudar e também, né? Investir o tempo que eu tenho na música. Então, assim, mesmo quando aquela sensação que passa na minha mente, pô, poderia ter feito mais, eu queria estar com mais músicas nas plataformas, eu queria ter mais clipes nas plataformas, mas eu sou grata por ter feito o que eu fiz até agora, né? E quero fazer muito mais. Ele pode ter certeza que com certeza você vai aparecer muito mais na mídia, vai explodir muito mais ainda. Eduardo, vamos botar um beat pra ela cantar pra gente aqui. Quando ela passa o beat aqui, eu já coloco aqui na agulha aqui já pra ela poder... O nome dessa música é Corre Louco. Corre Louco. Corre Louco essa foi um beat que eu comprei também do R.B. Alves, é um beat maker sensacional. Ele mora no Rio de Janeiro e a gente troca essa ideia, entendeu? Há muito tempo a pessoa que me auxilia bastante e essa produção, quem fez desse clipe em si foi o Cabine 808. Enquanto eu ainda tava começando a aprender a produção, então eu falei, vou ir lá no Cabine 808, que são pessoas também que eu confio, né? O Diogo César e aí eu gravei essa música. O Diogo César e aí eu vou soltar, Edão? Vamos, vamos soltar. Bora, então. Eu já posso ver O jogo, ele é sujo Eu não posso perder Umas brisas bate Tentar me vencer Pra ideia fraca Eu não vou ceder Eu tô fazendo o meu Eu tô bolando os planos Correndo com os meus Dando asa aos meus sonhos Eu tô fazendo o meu Eu tô bolando os planos Correndo com os meus Dando asa aos meus sonhos Nada nesse mundo Tire o meu foco Sou criada à rua Eu vim dos destroços Me querem na vida Me querem na morte Eu sei que eu preciso Só me manter forte Assinei essa rima Isso aqui não é hobby É, gente, não tem problema Previsos sempre acontecem, né? Ao vivo é essas coisas Com certeza O celular dela parou É isso Eu vou te enviar Eu vou te enviar o bit, Miguel Você não quer escutar pelo seu celular? Você me enviou o bit aqui? É que o meu celular Já tá gravando ali Ah, sim, sim, sim Tá aqui, ó É que quando a tela apaga Ele parou Eu não sabia que eu estava Parava aqui Ele... Mas não tem problema, gente E é isso Eu vou escrevendo as minhas letras Sabe? Eu me identifico com rap Com trap Porque são batidas Na verdade É como se fosse um estilo mesmo De vida De composição Tudo isso engloba Então é onde eu me sinto à vontade Pra poder escrever as minhas músicas Eu me sinto livre A partir do momento Que eu vou colocando A métrica e a escrita Então eu tenho mais liberdade Pra seguir uma direção Ao invés de, talvez, de outros ritmos Eu sou uma pessoa bem atlética E eu gosto de misturar os ritmos Funk com trap Com rap Então, assim Não me limito Só que o trap e o rap São maneiras que me dão a liberdade Pra escrever minhas canções Legal E a gente já viu Que você tem umas letras Muitas lindas Da onde que vem Essas inspirações, né? Que você faz as letras Quando você faz as letras Da onde que vem Essas inspirações Pra escrever tantas letras Tão bacanas Que dá pra gente conciliar Com as pessoas Que precisam ler Que precisam ouvir Aqui ou no momento, né? Olha, Miguel É uma resposta É bem pessoal, sabe? Bem profunda, na verdade Porque eu te falar Eu não sei bem De onde eu falo Vem inspiração pra escrever Porque quando eu sento pra escrever Elas simplesmente Elas vêm Talvez Isso seja a partir do momento Das minhas experiências Que eu passei Do que eu pretendo viver É igual essa música Tipo É tipo assim É bem isso uma direção Muitas vezes eu canto pra mim mesma Porque a gente sabe Que a vida Ela é bela, né? Eu não sou uma pessoa Que fica dando negatividade Na vida Que é difícil Que eu não vou conseguir Não E a vida Eu sei que ela é difícil Mas a gente não pode parar Entendeu? A vida Ela tem momentos bons Ela tem momentos ruins Basta você saber O que você vai dar mais êxito Fazer na sua vida Se você vai ficar parada Ali no momento negativo Ou você vai ver Que o momento ali é difícil E você pode estar sempre Buscando a melhoria O jogo Ele é sujo, né? Tem muitas pessoas Más intencionadas Com a gente Todos nós sabemos disso Eu acredito Quem nunca passou por isso Por pessoas Com más intenções Então assim O jogo ele é sujo Eu sei que eu não posso perder Porque a minha meta é o que? Está sempre melhorando Está sempre vencendo os desafios Claro que se ganhar Nem sempre é um sinônimo Que você vai estar sempre bem Porque a gente também Tem que saber perder E saber lidar com isso E procurar o melhor Então a inspiração De todas as minhas canções Vem basicamente disso Das fases que eu estou vivendo Do que eu já vivi Do que eu pretendo viver Para a minha vida Por mais que você seja Uma moça nova Jovem Você já teve uma certa experiência Na vida Sim Que abate Tudo que você sente Você coloca dentro da música Para mostrar para outras pessoas Que servem de inspiração Do que você passou Do que você vem passando E do que você lá na frente vai passar Que é uma vitória Vamos dizer Você começou lá de baixo Passou e enfrentou tantas barreiras Para chegar onde você chegou Gravar com C3 Produções 808 Não é para qualquer um não galera Eu conheço essa turma aí Há muitos anos E tem até uma colega nossa Minha né Que gravou com a gente Hoje ela está com a Arnequina Mas na época ela era MC Pim E ela gravou com o C3 Ela fez um clipe com C3 Produções Lá em São Sebastião Na pista de skate Onde o programa Sons da Praia Na época que era só O canal fez a participação E hoje ela está Explodindo E é o que eu espero De toda essa galera Que tem Corrido atrás dos seus sonhos Exploda também Consiga Alcançar os objetivos Que eles buscam Porque Como você falou Você é uma menina bem eclética Uma moça bem eclética Eu também sou Tanto que eu trago aqui Pagode Setanejo Eu trago Rock Trago trap Trago Tudo quanto é tipo de música Aquele que quer Vim participar Do programa Sons da Praia Vai participar Porque eu não tenho Como é que se diz Preconceito com a música A música É um ritmo Isso é muito bom A música é um ritmo Então tem que estar Dando liberdade Para todos participarem Com a gente Exatamente Miguel É por isso que eu falo Você é um cara Também que eu conheço Há anos E está sempre na luta E procurando ajudar Os artistas independentes Sempre indo Sabe Você é uma pessoa Também que é inspiração Porque não importa Os desafios que você tem As coisas que você passou Você está sempre tentando A cada dia se reerguer E reerguer as pessoas Porque essa oportunidade Que você dá Para o artista vir aqui Na rádio Mostrar o seu trabalho Trocar essa ideia É importante Para nós artistas Principalmente os artistas Independentes Que não tem uma assessoria Porque assim Depois que a gente entra Nesse meio E a gente vai estudando A gente sabe Por exemplo Você foi lá Você me fez um convite Mas por exemplo Se eu tivesse uma assessoria Ou eu mesma fazer Só que muitas vezes O artista já tem Tanta coisa por trás Para se preocupar Em gravar E soltar nas plataformas E ver clipe E responder pessoas Que muitas vezes A gente acaba Não tendo um modo De fazer uma carta De fazer um pedido Para estar aqui Por exemplo Um assessor chegar Olha Tem essa artista tal Que vai aí na sua rádio Tem essa artista tal Que vai na rádio tal Tem essa artista tal Que eu quero vender Esse show Então assim Você está tendo Você vê um artista Que tem potencial E você está chamando Para participar da sua rádio Isso é muito importante Não só para mim Mas para todos nós Então Você é bravo também Você está fazendo acontecer E eu sou muito grata Por esse convite Por estar aqui com você Podendo mostrar um pouco Da minha arte Na verdade A gente Não é que Eu trago para a rádio Eu trago para o programa Sons da Praia Onde é feito Na Rádio Integração T.M. O nosso querido Padre Vladimir Que fez o convite Para a gente estar aqui Fazendo essa programação Juntamente com o Eduardo Todos os sábados Esse cara aqui Desde o começo A gente fez o convite Para ele vir participar Para a gente Vim ajudar a gente Na mesa de som E o cara Realmente É um cara bravo Ele sai todos os sábados E está aqui comigo Ele poderia me margar Ele me fez sair Em pleno sábado De carnaval Pleno sábado De carnaval No começo do programa Vamos dar o intervalo? Vamos, vamos Vamos dar o intervalo Vamos dar o meu tela Aqui, ó Deu do caravá Que ele põe a tela Sai a parte Vamos dar o pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com Maria Ediva Mais um pouco Eu estou procurando Um áudio aqui Direito do celular Sem... É que você não tem O meu... Você não podia mandar Com o meu... Eu mando... Passa o seu WhatsApp aí 9, 9, 7, 5, 7 Ou 12 9, 9, 1, 7, 7 4, 9, 2, 7 Oi? Está falando alguma coisa 5, 7, 4, 9, 2, 7 9, 9, 7 5, 7 5, 7 4, 9, 2, 7 4, 9, 2, 7 4, 9, 2, 7 Você já está acabando Ah, falando assim Não tem como É a primeira vez É o primeiro programa Que eu estou com áudio Eu quero uma áudio É que eu queria pegar o... É para você que gosta de... É para você que gosta de... É que eu vou usar Calçados em couro Linha confort feminina Linha masculina Tênis esportivos Mais um Chinelos, rasteiras, bolsas, carteiras E uma infinidade de modelos Para você Vamos tirar uma na estreia A câmera voltou a funcionar Ainda bem que voltou Olha, ainda bem que você é nossa A gente está vendo Ah, você está vendo Quase a galera Da Registrada Parece a outra do lado E é a primeira foto Que eu tiro com ela É verdade, né? Aquela vez A gente tirou para a primeira Naquela cobririnha Mas é a mesma coisa Que a primeira vez Um pouquinho fotógrafo Quando essa criadora Voltamos ao vivo aqui no programa Sons da Praia Com Miguel Tavares Na Integração FM Como ela Maria Diva Ela está procurando ali Um somzão Mais um som Top para a gente ouvir Está mandando para o nosso Sonoplasta aqui Eduardo Que está sempre com a gente Juntamente o Rafael também Está tirando minhas fotos Ô Rafa, sentei um pouquinho Vamos conversar um pouco também Eu quero falar um pouco do seu trabalho também Tá ok Quanto ela procura uma música Já mandei para ele Boa tarde, pessoal A todos os ouvintes A Integração É um prazer enorme Ter esse espaço aqui Do lado da Diva Para falar Obrigado Por um convite É isso aí Esse é o Rafael Que é fotógrafo da Diva Faz os clipes da Diva também Como é que é para você, cara? Está do lado de uma Diva, né? Ah, eu tenho muita sorte Tem que ter uma sorte, né? É fato Tem que ter feito Alguma coisa muito boa na vida E ter feito por merecer Para estar do lado dela Eu admiro muito ela Antes de a gente Ter um relacionamento Assim, né? Amoroso Eu já acompanhava o trabalho dela Assim, como você E eu trabalho Eu sou formado Trabalho como jornalista E eu tenho Eu sou formado desde 2018 E eu comecei a acompanhar a cena Assim, a partir da época Que eu terminei a faculdade Através dos amigos meus O Brenalto MC O Saturno Que são rappers lá da Costa Sul De São Sebastião Comecei a acompanhar a batalha E aí conheci a cabine Através da cabine Fui conhecendo um monte Da galera da cena Inclusive a Diva E aí nessa correria Quando eu me formei em jornalismo Eu sempre gostei muito de escrever Então eu comecei trabalhando Escrevendo em jornal Escrevendo para sites de notícia Atualmente eu trabalho Na Prefeitura de São Sebastião No setor de comunicação No departamento de comunicação Escrevendo para o site E cara Eu nunca me vi Na época de faculdade Produzindo um videoclipe Roteirizando um videoclipe Tipo Acompanhando artes Sempre gostei de cultura Sempre gostei de hip hop Sempre ouço os clássicos Ali da época de 90 Nasci em 90 Vou fazer 33 anos Então eu peguei essa época Então eu nunca imaginei Que um dia eu ia poder produzir Já que eu não canto Mas foi de uma forma Sempre escrevo Uma poesia Ou outra coisa Mas esse dom Da interpretação Que os artistas De certa forma Tem A gente pode até desenvolver Com o tempo Mas tem pessoas Como a diva Que nasceu com o dom Não tem como negar Já nasceu pronta É, já nasceu pronta Entendeu? Então não adianta Então eu vi Nesse contato Sim A possibilidade de produzir Sabe? Mesmo que eu não esteja cantando Eu vou estar envolvido ali Com a galera da música E nesse meio aí Eu tive a sorte de conhecer ela E não era com ela Mas eu sou muito fã do trabalho E isso não é pra qualquer um Não é pra qualquer um E vem muita coisa por aí Porque a gente tá trabalhando Em projetos novos, né amor? Sim Então a expectativa aí Pros próximos meses São de lançamentos Inclusive Recentemente Semana passada Ela teve um show Foi convidada pela Ruth Ellen Lá no Circo Navegador Ruth Ellen Também que vai estar aqui Vai estar aqui com vocês Ligia Viva vai estar aí Então a Ruth também É maravilhosa E elas fizeram um som junto Um novo som Que já foi Teve uma prega Agora nessa semana passada Lá no Circo Navegador Que é um espaço cultural Bem legal Lá no Circo Navegador Tem uma outra moça E a guarda Preciso falar isso Porque é uma pessoa que A gente se encanta também Essa galera Do mundo do rap Do trap A gente se encanta Porque são simpáticas São pessoas simpáticas São pessoas batalhadoras E tem uma pessoa aí Que eu estou louco para trazer Faz muito tempo também Que é a Mayara Nasci Mayara Ela estava junto Ela estava junto com a gente Lá no show Eu e ela Nós fomos convidadas Pela Ruth E a Ruth foi convidada Pelo Pipo Então foi A coisa Isso E a Ruth foi convidada Pelo DJ Pipo É como eu falo A arte ela proporciona isso Vários contatos Isso é muito bom Para todo mundo Acaba englobando Todo mundo ali em geral E sobre Você falou Que já nasci com dom Gente Eu acredito muito assim Não é questão de você Nascer com dom Mas se você tem Força de vontade Se você quer Batalhar por aquilo É claro que você Muitas pessoas Algumas já nascem Predestinada Então é você Trabalhar naquilo ali Sabe Porque muitas pessoas Nascem com dom Mas também não valoriza aquilo Não desenvolve Não desenvolve Então deixa aquele dom Ali por água baixa Agora se você é uma pessoa Predestinada E você vai lá E se esforça Você corre atrás Vai à luta E sim as coisas Vão encaminhando Para sempre algo maior É que nem eu falo O programa Ação da Praia Surgiu através do canal Sim Começou lá atrás O canal não tinha nome Não tinha nada Só que eu fui um cara Predestinado Eu falei Se eu quero aquele projeto Eu vou conseguir Exatamente Então eu vou fazer Entrevista com os músicos Eu vou apoiar os músicos Que querem participar Do meu canal Porque tem muita gente Que não participa E não querem participar Né? Estão perdendo Aquelas Estão perdendo Porque olha Quem não quer divulgar Seu trabalho Gente Conversar com as pessoas Não é independente Você Para você participar De algo grande Você tem que Vir de baixo E para mim Isso aqui já é algo grande É isso quando eu falo De você dar valor Às coisas De qualquer tipo Tipo assim Não estipular Um tamanho Não estipular O que é melhor O que é o pior Aquilo ali Está me servindo Está me ajudando Eu não julgo As pessoas que fazem isso Porque Elas devem ter os motivos Para não participarem No meu canal E no meu programa Não julgo Mas o canal Está aberto Sempre para aquele Que quer participar Maria Diva Já é a segunda vez Que a gente está com ela Aqui Hoje a gente está Ao vivo No Programação Zabraia Com o Miguel Tavares Na Integração FM Mas lá atrás Quando ela estava começando Eu entrei em contato Com ela pelo Facebook Também E fiz esse contato Com ela E pedi para ela Participar Do programa Do canal E ela gentilmente Nos atendeu A gente foi lá Na praça de eventos Do skate Fez uma brincadeira Dela andar com skate Chutar bola Você vê que ela é bem Rectorista Bem esportista Musical Uma pessoa bem bacana E hoje Ela gentilmente Nos atendeu novamente Com Sim Eu sei que eu Vou trazer O que a gente Poder O que eu Puder fazer Para somar Eu acho que é melhor A gente somar Do que a gente Não somar Se desfazer Sabe Então assim O que eu posso fazer Eu estou fazendo Sabe Me desdobrando Trocando horários Então é isso Para sempre Buscar uma melhoria Tanto minha Quanto as pessoas Que estão Ao meu redor Show de bola E mais para frente As coisas que vem Aí Você pode contar um pouquinho Do que vai Acontecer na sua carreira O que está acontecendo Já Olha Eu sou muito grata As oportunidades Que sempre surgem Em minha vida Para dizer o que está vindo Estou com algumas músicas Pré-prontas Assim Em meu estúdio Agora que eu estou Com o microfone Melhor Que até inclusive Meu namorado Me deu de presente Fiquei muito feliz Então Que namorado Faz para merecer Meu menino Pode contar Então assim Porque Eu comecei a gravar Com o BM800 Talvez algumas pessoas Não entendam Porque é coisa De microfone Então Assim Eu comecei com o BM800 Que é um microfone Bem simples Aí eu fui Com o fone de ouvido Fonezinho de ouvido Normal Então aí Depois eu comprei Um fone Um fone profissional Da AKG Que é algo Que já vai melhorando Os sons Tornando um som Mais profissional E agora que meu namorado Me deu esse microfone Nossa Eu estou super feliz Já tem música lá no estúdio Que meia noite Ele Amor Vamos dormir Eu Não Pera aí Que eu só preciso testar Mais essa música Como fica nesse microfone Amor Estou indo Foi você Que quis isso E muito bom Então está vindo Muitas músicas boas Né Com gravação Com gravações profissionais Né Mesmo feita dentro de casa Ele já falou dessa música Que eu vou soltar com a Ruth Que o nome dela é Abençoada É uma música muito boa Então tem esses projetos Com a Ruth Tem projetos de soltar foto Eu também estou com o meu canal No Youtube Né Um canal Tem o meu canal de música Tem o meu canal do Youtube Onde eu falo sobre produção Onde eu também tenho vídeos Já para postar Falando sobre como é gravar Dentro de uma cabina acústica Em casa Né Então assim Tem várias Está vindo muita coisa boa por aí Obrigada Show de bola Na verdade Trança até água Você viu? É Está vindo só Esse que é namorado Também está Com uma diva Esse tem valor Está com uma diva Nas mãos Aproveitei Você mandou para mim Para o Whatsapp Os bits Já está aqui no computador O que você quiser A gente já pode voltar aqui Então vamos soltar já O primeiro O Corre Louco Ou Jardim do Éden Pode ser o Corre Louco Vou mudar a continuidade Aí quando chegar Na próxima Você já pode dar uma pausada A gente se redimou o erro Que teve ali na som Vamos soltar aí Vou soltar Então o retornozinho do pitch Aqui para eu escutar Você está com o fone Mas visabate Tenta me vencer Para a ideia fraca Eu não vou ceder Eu estou fazendo o meu Eu estou bolando os planos Correndo com os meus Dando asa aos meus sonhos Eu estou fazendo o meu Eu estou bolando os planos Correndo com os meus Dando asa aos meus sonhos Nada nesse mundo Tire o meu foco Sou cria da rua Me querem dos destroços Me querem na vida Me querem na morte Eu sei que eu preciso Só me manter forte Assinei essa rima Isso aqui não é hobby Trampando pra caramba Sem contar com a sorte Assinei essa rima Isso aqui não é hobby Pequenas empresas E grandes negócios Me senti perdida Me achei nessas linhas Sem religião Mas agradeço quem me guia Calma lá no espaço Um ganho cada dia Se não paga minha conta Não oprimi minha vida Não oprimi com essas brisas Já vivi uma fita louca Eu não fico de troca Eu estou seguindo Nesse corre louco Eu já posso ver O jogo ele é sujo Eu não posso perder Mas brisa bate Tentar me vencer Pra ideia fraca Eu não vou ceder Eu estou fazendo o meu Eu estou bolando os planos Correndo com os meus Dando asa aos meus sonhos Eu estou fazendo o meu Eu estou bolando os planos Correndo com os meus Dando asa aos meus sonhos Nada nesse mundo Tire o meu foco Sou cria da rua Eu vim dos destroços Me querem na vida Me querem na morte Eu sei que eu preciso Só me manter forte Assinei essa rima Isso aqui não é hobby Trampando pra caramba Sem contar com a sorte Assinei essa rima Isso aqui não é hobby Pequenas empresas E grandes negócios Me senti perdida Me enchei nessa rima Sem religião Mas agradeço quem me guia Conta lá no espaço Vem cada dia Se não paga minha conta Eu não opino minha vida Não opino com essas brisas Já me firma Fita louca Eu não fico de cor Que eu estou seguindo Nesse corre louco Eu já posso ver O jogo ele é sujo Eu não posso perder Mas brisa bate Tenta me vencer Pra ideia fraca Eu não vou ceder Nesse corre louco Eu já posso ver O jogo ele é sujo Eu não posso perder Mas brisa bate Tenta me vencer Mas pra ideia fraca Eu não vou ceder É isso aí pessoal Eu falo pra vocês Nunca desanime Daquilo que vocês queiram Independente da ideologia Que vocês acreditem Da religião Que vocês sigam Mantenha sempre a fé A fé que esse mundo é gigante E que tem muita coisa boa Pra chegar até você Basta você acreditar Obrigada É isso Tá vendo aí Que ela já mandou O recado Logo no final da música É isso Que é Compositora e cantora Já manda o recado Pra galera Que estão começando Que já O segredo é Não parar Não desanimar Porque tem isso Viu gente Porque se você Tá achando Que você ser artista É você fazer uma música E você estourar Logo no mês que vem Acontece o Vinho Milhão Mas se você quer mesmo Continue fazendo seu trabalho É um trabalho de formiguinha Independente do que as pessoas Pensam Sobre você Se é aquilo que você quer Se você não tá fazendo mal Pra ninguém Porque tem isso O que você faz Você tem que ver Se tá de acordo Com a ética humana Então não é só por você É por todos Então se você acredita Que você tá fazendo algo Que é pro seu progresso A curta e a longo prazo E que você não tá fazendo mal Pra ninguém Que você não quer ganhar nada Em cima das costas de ninguém Que você só quer fazer O seu trabalho E ser reconhecido Vai na fé Vai ter horas Que você vai se questionar Se é isso mesmo Que você quer pra sua vida É algo que vem Na nossa mente Vem questionamentos Será mesmo Que eu vou dar certo nisso Que eu devo fazer isso Vem dúvidas Tipo Ah eu vou parar Eu vou continuar fazendo outra coisa Mas quem é Eu falo por mim Sabe Muitas vezes Eu já até pedi pra Deus Eu falei Meu Deus Se não for pra ser a música Tira esse sentimento do meu coração Senhor Coloca uma outra coisa Pra eu fazer Vou trabalhar Igual uma outra pessoa Assim vai dizer Do cotidiano normal Que trabalha Que cuida as suas coisas Que faz uma faculdade Mas tira esse sentimento De fazer música Eu já pedi isso pra Deus E no outro dia Ele me deu uma confirmação Adivinha Ganhei um beat grátis Entendeu Sete horas da manhã É a confirmação melhor que essa Então a pessoa Tô aqui esse beat Eu quero que você grave Nesse beat Então assim Eu caramba Aí eu já não podia recusar Pô Admiro o cara pra caramba Eu vou escrever nesse beat Ou seja É pra eu não parar Talvez se ninguém tivesse Mandado o beat Eu ia Tá ali Eu não quero mais Mas é isso gente Se você tem um sonho Eu falo principalmente Também pras mulheres Sobre o empoderamento Que eu falo É Você Não deixar Se desanimar Por essa Por essa sociedade Que já tem Um machismo estrutural Que já vem de longa data É Dizendo que a mulher Ela Ela está abaixo Que a mulher É meio que só pra cuidar da casa E isso as coisas estão mudando Inclusive eu acredito Que num futuro Até breve Daqui a alguns anos Vai ser um absurdo Quando as crianças Crescerem E falarem Sério? Eu não acredito Que antes as mulheres Não podiam votar Nossa Eu não acredito Que antigamente Os homens que saiam pra trabalhar E as mulheres Ficaram no meio de casa Então Cada vez mais Nós estamos conquistando Um espaço Que já é nosso Que já era nosso Já era lá atrás Sim Então assim Para as mulheres Que estão na luta Que tem uma certa Insegurança Vai na fé E não importa Se é na música Ou não O que você quiser fazer Uma faculdade Ou uma aula de dança Ou você quer ser médico Ou professor Eu sempre bato isso Se você quer fazer música Eu sempre bato nessa tecla Vai Vai acredite Porque você é capaz Entendeu? Você é capaz disso E por mais que venha A auto sabotagem Dizendo que não Se você buscar forças Você consegue Não que a mulher Também não tenha que fazer Outras coisas Ah mas não é porque Agora eu sou empoderada Que eu não vou Mais lavar uma roupa Que eu não vou arrumar a casa Não querida Principalmente se você for Uma mulher empoderada Provavelmente você está Morando sozinha Ou você até está morando Com a sua família Independente Ou com o seu marido Não que a gente também fale Ah eu não vou mais fazer isso Porque eu sou empoderada Não Porque isso é uma coisa Do nosso básico Do nosso cotidiano Porque a gente se sente bem Quando a casa está em harmonia Então assim Você é uma mulher empoderada Independente Claro você tem dinheiro Você vai pagar Quem faça ou não Mas particularmente A gente busca sempre Dividir todo o tempo Que a gente tem Do nosso dia Por exemplo Com o filho Aí você tem um trabalho Aí você chega na sua casa Ninguém vai fazer adianto Com você Então você vai lá fazer Se você tem um namorado Por exemplo Quando o meu namorado está em casa Ele me ajuda Graças a Deus Sabe E me ajuda a fazer as coisas Mas se não Você vai fazer Mas depois Também Ou no mesmo intervalo Disso Você vai pensando Que você é algo A mais que isso Não só está dentro De uma casa Que você pode Está e você pode Expandir a sua mente Para melhor Em busca do seu crescimento Eu falo como Não se acomodar Não se acomodar A situação que você vive Porque quanto mais A gente trabalha A nossa mente Para crescer Mais ela cresce E mais a gente Sente a necessidade De aprender Porque o aprendizado Ele transforma A nossa vida Transformou a minha E continua transformando É uma sede Quanto mais a gente Quanto mais eu aprendo Quanto mais eu busco Aprender Então É muito bom Esse sentimento É isso As mulheres não desanimarem Sempre buscar o seu espaço E ver que elas podem Mais a cada dia Com certeza E a gente vê Tanta mulher aí No meio Eu falo Pelo meio musical Que a gente já entrevistou Várias pessoas Vários músicos Vários cantores Várias cantoras E a gente vê várias mulheres Como a Maria Diva Que é essa mulher empoderada Mas temos também A Monique Que é uma cantora Sensacional Eu tenho Fanatismo por ela Gosto de falar disso E tem a Sara Lousada Também Que é outra pagodeira Agora está no meio Do pagode Agora Se juntou Com o pessoal do grupo Outra pegada Do meu amigo Gabriel Logo logo eles vão estar aqui Também contando essa história Mas ela começou no sertanejo E hoje ela está migrando Também com o pagode E ela sempre faz O pagode da Lousada Que está Massa pra caramba Então são mulheres Que buscam O espaço O espaço no meio musical E Estão crescendo Cada vez mais A gente vê Essa turma Lá atrás Tempo lá atrás Que era tão difícil A mulher aparecer No meio musical E a gente vê aí Pessoas como Marília Mendonça Que foi uma Pessoa que Acho que foi ela Que começou A trazer a mulherada Para o meio Do sertanejo Maiara Maraiz Entre outros Outras cantoras Outras cantoras também Que arrebentaram O sucesso E eu espero Que a galera Da aqui de Caragotá Principalmente as mulheres Da aqui de Caragotá Que estão no meio musical Seja ele qual for Tenham esse sucesso também Tenham esse momento Porque são pessoas Que a gente vê Que batalham Você é uma prova viva disso Você é uma pessoa Que começou do nada Lá do zero Fez praticamente tudo Basicamente sozinha Independente Você acabou de contar Pra gente Mas que teve Algumas parcerias também A gente sempre Que ajuda A gente nunca está sozinho Só que Em muitas coisas Você acaba tomando A frente ali Porque você Não tem um certo apoio Ali Você acaba Tomando a frente E isso é interessante Ela falar Porque a pessoa Pra ela ter o sucesso Que ela tem Que ela vai ter um dia Ela precisa Tomar a frente Não adianta ela Querer ter parceiros Querer ter amigos Que vão Lógico Vão ajudar Sim Porém Ela tem que tomar a frente A atitude Tem que ser Nossa A atitude tem que ser Pulso firme Pra quê? Pra que ela seja O sucesso Por exemplo Vamos pegar aí Vamos pegar o seu Que é o caso Ela não tem Agora ela está tendo A oportunidade De ter o Rafa Do lado Empresário Fotógrafo Tudo Mas Ela é independente Ela buscou O caminho dela Na independência Dela Ela buscou Os sonhos dela Então Se ela está nesse Momento Ela está no ápice Da carreira dela Está subindo A carreira dela É porque lá atrás Ela falou Eu vou conseguir É isso que a gente Tem que pensar Que a gente vai conseguir Um dia E continuo buscando Eu falo assim Que é uma busca Incessante Assim Que você vai começando E cada vez que você Atinge um ponto Vem outro maior E vem outro maior Então assim Você vai se fortalecendo No caminho Sabe? No caminho Você vai se fortalecendo E vem maiores desafios A cada dia Então eu ainda Estou buscando Eu quero ser Uma artista Que possa ainda Continuar Inspirando Muitas outras Pessoas A continuar Sabe? Desde quando Eu saí de Minas Gerais Aos 12 anos Eu implorei Para minha mãe Deixar Eu vou ir para cá Porque eu morava Em uma cidade Que tinha Dois mil e poucos Habitantes na época Então eu vim Para a Ilabella Morar com os meus tios Ajudar Porque eu sempre Tive essa visão Que a sensação Que meu lugar Naquele momento Não era lá Que eu precisaria De algo maior E eu tinha Um sentimento Que eu ia conquistar As coisas Mas eu não imaginaria Eu não imaginei Que seria Assim para o mundo Da música Em que um dia Eu estava me interessando A ser produtora A ser compositora A ser cantora E me inserir Nesse mundo Da arte Completamente Sabe? Você falou Sobre mulheres Que estão aí Cada dia Conquistando o seu espaço Eu admiro demais A Monique A Sara Que você falou E teve várias Outras mulheres Antes mesmo Da gente Que naquela época Lá Que as coisas Eram bem mais difíceis Elas estavam Lá também Dando parte Até sofrendo muito Porque tem muito sofrimento Atrás dos bastidores Além de uma voz Brilhante ali Além de uma mulher Empoderada Por exemplo Temos a Negra Lee No rap Que não tinha quase ninguém Então era só Um monte de homem Praticamente A Negra Lee Tem a Dina Di Também que é uma outra Cantora de rap Ela faleceu em 2010 E na música Tem várias outras Você tem aquela outra Mulher também No sertanejo Que ela trabalhava Se eu não me engano Ela fazia um programa Na rede Nesita Barroso Isso Nesita Barroso Eu falo Não é uma área Eu escuto de tudo Mas é uma mulher Mas é uma mulher Que é a inspiração Que olha quanto tempo Ela veio lá Nesita Barbosa Entendeu? Então ela também Foi uma mulher Que acabou abrindo portas Para a gente Que está aqui agora Entendeu? Das marcianas Também Que reventaram Aquelas gêmeas Outras gêmeas Lá também Que O Dado Dele saber Da sertanejão Lá É só Só porque eu fico lembrando Você está me chamando De velho Tem de vários estilos Tem a Negra Lee Que é uma mulher Que tem uma referência Uma inspiração A Dina Di Essa Nesita Barbosa Que é uma mulher Bem antiga Que eu vi A história dela Achei interessante Então assim Tem outras Tiveram outras mulheres Para a gente Estar aqui agora É E da atualidade Hoje também Tem uma Que eu tenho paixão Que eu acho ela maravilhosa Além do talento Esplêndido Que ela tem Que é a Isa Demais Aquela mulher ali Eu falo com você Ela é uma mulher incrível Está namorando Com um cara Que era do meu time O Mirassol Não E o Alberto O Yuri Alberto Hoje ele está no Mirassol É O Yuri O Yuri Alberto Acho que é assim O Yuri Alberto É o do Corinthians É Yuri E ela é uma Boca de uma mulher Incrível também Sim Ela é sensacional Você vê uma mulher Empoderada Negra Que está conquistando Cada dia Esse espaço Inspirando outras pessoas E me inspira também Está sempre aí No movimento E é maravilhosa Sensacional Eu acho que Todas elas Todas elas Eu acho que Trazem um pouco de história E trazem uma inspiração Outra Tem a Anitta Tem vários aí Na música São mulheres Que buscaram o espaço Delas E hoje Dão aquele sucesso Cada um Ela traz Um jeito Uma inspiração Diferente Uma força Para continuar Vamos Vamos tocar mais uma música Dela Vamos Você vai ouvir Essa voz doce Que ela tem Jardim do El Jardim do El Eu estou meio gripada Ainda Estou aqui Me recuperando Mas está tudo certo A voz continua a mesma Graças a Deus Vou colocar aqui Bora lá Então Eu sei que vim de baixo Posso ir a mim Quero subir alto Sem pisar em ninguém Uma porta se fecha Outra porta se abre O medo de arriscar Já não me faz refei O medo de arriscar Já não me faz refei O medo de arriscar Já não me faz refei Chegando na cena Não vejo problema Você está de breque Socando o esquema Fazendo o meu Fazendo o dilema Esses caras me tiram Maria Madalena Me chamem de diva Menina que os tem Nas rimas pesadas E muito flow Se eu não sei Eu faço o vento Mostro o talento Faço o meu show O dia da maçã Aproveito o veneno Lilite fria Eu muito quente Não se dá asa Cobra, bitch Comece da asa A seus pensamentos Flor e chinal Potente Renascida cinza Na teia Contra a corrente Sou camale Ou adaptando o ambiente Não sei Vídeo de mesa Não sei Você me entende? Talvez me compreende Fazendo isso virar Libertando o que me prende Essa prisão por fora Essa prisão por dentro Plantando uma palavra Colhendo uma semente Correndo da mentira Enfrenta o julgamento Essa mina é muito boa Essa mina é muito quente Essa mina é muito boa Olha lá A minha mente Essa mina é muito quente Essa mina é muito fria Olha lá Mente Eu sei que eu vim de baixo Posso ir além Quero subir alto Sem pisar em ninguém Uma porta se fecha Outra porta se abre O medo de arriscar Já não me faz refém O medo de arriscar Já não me faz refém O medo de arriscar Já não me faz refém Nunca deixe o medo de arriscar Te fazer refém, né gente? É basicamente o que essa música diz, né? Que a gente vem de baixo A gente sempre quer ir além O medo de arriscar Não pode nos fazer refém É isso Que letra top E tem muito mais Tem muitas outras músicas Tem uma música Que a gente acha que não comentou Sobre ela ainda Que é aquela toda Nem aí Sim Olha, se eu não me engano Eu tenho até o beat dela aqui Mas Não sei se é possível achar Mas ela é muito boa Suspensa É, eu falo isso Porque, como eu falei, né? Eu acompanho o seu trabalho Eu vejo várias músicas Que você ouça ali Eu vejo os clipes também Que estão bacanas demais Quem puder acompanhar É só procurar lá Maria Diva no YouTube Que vocês vão ver Cada clipe massa que ela já fez As músicas, as letras também Que vem Que forma, assim Serve de inspirações Para nós, né? Que houve o trabalho De uma pessoa Como a Diva, né? Ih, agora está com o Nossa, um fotógrafo aí também, né? O Diva Você empresta ele um pouquinho Para participar do meu programa também? Pode, lógico Com certeza E aí é uma satisfação, hein? Vou trazer o Rafa Para participar E esse aí tem ideia Eu gosto de falar, hein? Esse gosto de falar Eu estava falando aqui Nos bastidores Antes do programa Que eu quero trazer uma pessoa Para participar junto comigo Sim Principalmente quando o Eduardo Não estiver por aqui, né? É um cara que viaja bastante Não é brincadeira Não para Mas é um cara Ele é um cara Que interage com a gente Fazer o quê? De vez em quando Tem que sair Para trabalhar um pouquinho Tem que sair Se fosse só passeio Está bom, né? Mas não é só passeio Não é seio Um dia antes Ele já fala Não vou poder estar lá Mas o pessoal vai estar com você Eu sei como é Um dia antes não São dois, três dias Dois, três dias Eu deixo você se preparar Prepara meu psicológico Porque não vai ter ele Para interagir Então é que nem Eu estava falando com ele Nas bastidores Antes de começar o programa Que eu quero ter uma pessoa Para interagir comigo aqui Para poder me ajudar Nas perguntas Como por exemplo Hoje a gente está com a Diva Tem muita coisa Que eu estou me segurando Para não perguntar para ela Porque eu sei que Vai atrapalhar Não, mas pode perguntar também Eu acho que a gente é livre O Rafa, graças a Deus A gente conversa demais A gente realmente é muito aberta Literalmente todos os assuntos Porque eu acho isso muito importante E eu falo para todas as pessoas Quando você tem um relacionamento Tanto de amizade Quanto um relacionamento amoroso O diálogo tem que fazer parte E você tem que se abrir Fundamental É fundamental Você ouvir O que a pessoa tem para dizer E você falar também O que você tem vontade Para aquela pessoa Independente do assunto Se você vai falar um assunto E a pessoa vem com sete pedras na mão Significa que ela não é uma pessoa Para estar preparada Não é uma pessoa preparada para você Não, é uma pessoa para estar com você Para acompanhar as suas ideias Porque é super importante A gente ter essa mente aberta Saber que a gente pode falar Sobre tudo Se você não gosta daquilo Você pelo menos respeite A opinião Você respeite o jeito Que aquela pessoa é É que nem eu falei Tipo Quando eu estive aqui Com a presença da Natiari E do Fernando A gente fez uma brincadeira Com o Fernando Para ele fazer uma declaração Para a namorada dele ao vivo E ele fez Foi uma declaração muito bacana Muito legal Ela estava ao vivo Falando com a gente Pela Facebook Que bacana E eu acabei perguntando Para a Natiari Como é que estava o coraçãozinho dela Aqui a gente já sabe Que ela estava ao vivo aqui O Rafael está aí presente Graças a Deus Está aqui presente Se eu falo alguma coisa Ele me corrige Imagina O meu medo é esse A gente acabar falando alguma coisa Para o artista Que está aqui Tendo essa honra De estar presente aqui E falar uma besteira Que lá na frente Vai falar É o poder Eu falo isso Mas é Tem que ter cuidado Porque realmente Nós comunicadores Nós temos uma função Primordial Dentro da comunidade Dentro da comunidade Dentro da sociedade Como um todo Tanto brasileira Quanto mundial Porque Dependendo A gente vê os fatos De fake news Essas questões Que às vezes Envolvem uma pessoa Destrói a vida daquela pessoa Ou um fato Que realmente Não ocorreu Ou você ser interligado Confundido Confundido com a pessoa E ser noticiado Que foi você Então eu já vi Muita coisa Muita coisa Acontecer em torno disso E serve realmente A um dos debates Bem atuais Que está tendo Essa questão De fake news De notícias E às vezes A população Na faculdade Aprende isso A população Tem a informação Que merece Então também Eu acho que É a responsabilidade Também dos próprios leitores As pessoas Precisam se interessar Por questões importantes Do nosso país Não apenas Fatos fútil Fútil Como podemos dizer Essas coisas de fofoca Notícias de fofoca Tem muita coisa importante Acontecendo no Brasil Principalmente Vamos falar Na nossa nação É aqui na nossa região É aqui na nossa região Também Muitos fatos importantes Que nós como moradores Como sociedade civil Nós temos que estar por dentro E às vezes E às vezes A sociedade Também dá valor Para algum tipo De notícia Que não é muito Válida É construtiva Para ela Que joga Fala Pô Como é que é Exatamente Vamos citar um caso Que aconteceu recentemente Que eu estava assistindo Foi o caso do Marrone Sim Ele fez uma cirurgia Plástica Para melhorar o rosto dele Perfeito Brincadeira Estava precisando Estava precisando Fazer aquela plástica Porém Algumas semanas Depois que ele fez a cirurgia Que ele ainda estava Com os pontos no rosto Estava todo machucado Saiu uma outra Enquete Uma outra reportagem Na qual ele Falaram que ele Estava indo Fazer uma outra cirurgia No rosto Sim E eu ouvindo aqui Eu falei Cara O cara acabou de fazer Uma cirurgia Para que Quem vai mexer De novo no rosto Aí Isso passando No fofocalizando Do SBT Lá do pessoal Do Léo Dias Outras pessoas Que fazem parte lá Da Da Lise Sei lá Sei lá Do Flor E Aí o que aconteceu Aí eles foram Entrar em contato Com a assessoria Do Marrone Inclusive Aí entraram em contato Com a namorada Do Marrone Sim Aí eles falaram Ah ele está aqui Em tal lugar E não falaram Onde Ficou aquele suspense Todo E foi onde Ele entrou Ao vivo No programa E falou Não Estou aqui em casa Não tem nada a ver Tudo fofoca Fake news E isso acaba Com o artista Sim Então eu falo Isso aqui agora Porque Independente De ser Maria Diva Independente De ser outros artistas Que estão aqui No estúdio com a gente A gente evita A gente evita falar Algumas coisas Para não denigrar A imagem do artista Sim Porque além de denigrar A imagem do artista A gente pode denigrar A imagem do artista Com alguma pergunta Que a gente faça Alguma coisa que a gente faça A gente denigra O nosso programa também Sim Tem que ter esse cuidado É muito importante isso Exatamente A gente denigra A imagem do nosso programa A imagem da rádio Que está com o nosso programa Que é a integração infêmica E a gente vê isso Em muitos podcasts Que ocorrem No YouTube E gera essa polêmica Existem as páginas Os perfis Também De Instagram Que repercutem Esse conteúdo Que é dito Dentro de certos programas Então dependendo Realmente Aquela pergunta Sem noção Sim Ou então aquela pergunta Cateosa Para a pessoa Responder Exatamente E tem aquela Resposta também Porque também Quem está aqui Tem que estar preparado Quem está sendo entrevistado Porque às vezes Você pode perguntar Não sei Sobre a paz Sobre a fome E dependendo Do posicionamento Que a pessoa tem Foi que nem um monarque Lá falando Sobre a questão Nazista Que ele foi cancelado Então tipo Existem temas Que são muito delicados E dependendo Do seu posicionamento Você vai se Que se queimar Posso usar esse termo Com uma boa parte De um Da população E sim E de fãs E de quem assiste Exatamente O segredo é você Estar sempre buscando Informações Estudar Se preparar E você ter empatia Também Com você se colocar No lugar De alguém Não E que nem hoje É uma oportunidade De você expor Coisas boas Palavras Construtivas Para quem está ouvindo Então Então que hoje A gente só está falando Sobre música Com ela A gente não entrou No momento Pessoal Da vida dela E pode entrar Porque eu sou uma pessoa Que eu não tenho nada Que esconder Se quiser me fazer Uma pergunta Ou algo É que eu falo Do programa Eu não faço isso Galera Eu vou perguntar Sobre música A gente vai falar Sobre o trabalho Da pessoa Sobre o trabalho Hoje no caso Da Maria Diba Que está Exemplo Eu vou colocar Todas as redes sociais Dela no meu Facebook Afinal de contas Aqui não é um programa De fofoco É O programa chama Sons da Praia Sons da Praia Sobre música Não então Esse é o cara Foi direto e reto Perfeito Objetivo Mas é difícil Apresentar Programa Porque tem Programa na rádio Também Eu falo sobre esporte Com o amigo Conrado Balú Um abraço Conrado Palmeirense Sofredor E a gente sempre Tem muito cuidado Também Com o que a gente Tem que falar Porque esporte Você fala Palmeirense Sofredor? Palmeirense Sofredor É aquele O cara Tá alegre Ele não tem Mundial Vai ser sofredor Eternamente Vai ganhar tudo Enquanto ele Ganhar o Mundial Eu estou sofrendo Porque eu sou Corintiano Mas você Queria falar Que ele era Santista? Não Aí eu estou sofrendo Mais Mas vou falar Se ele fosse Santista Tem Mundial Corintiano Tem Mundial Só Palmeirense Até o Mundial Gente eu sei que é importante Assim eu falo Eu sou corintiano Sou corintiana roxa Desde criança Desde criança Então assim Para mim Eu estou muito feliz Ela é toda perfeita Desculpa falar Contexto total Ela é toda perfeita Agora estragou Para ele Ela é toda perfeita Ela é corintiano E ele também É corintiano Então assim Ai Mas Vamos voltar aqui Na música Nos trabalhos Que ela está fazendo Ela está procurando Você está procurando ainda Eu estou aqui procurando Bicho Já que é tanta coisa Que Eu acredito Um baú de Um baú de empresa É porque a maioria Dos meus projetos Eu faço assim Eu tenho o Google Drive Para não perder Eu vou lá E lanço no Google Drive Você já pensou Em ter um celular Só para os projetos E o celular Só para o Eu estou precisando Eu tenho grupos Aqui que onde eu envio Os links Envio as músicas Só para eu ter um acesso Mais fácil Mas eu também Eu ando com esse Pendrivezinho Aqui no bolso Então assim Já jogo um monte de coisa No meu computador Também Então tem uma pasta Lá só para projetos Mas enfim Gente Cantei essas duas músicas Uma prévia Para vocês terem uma noção Qual é a linha Da minha letra A batida Tem outras músicas Também no Spotify No Youtube É uma que gente Tem duas Já tocou as duas Sim Tocou as duas Sim Então assim Tem minhas músicas Nas redes sociais Maria Diva Nas plataformas No Spotify Teaser E Youtube E aí vocês podem procurar A plataforma Que vocês acham melhor Para escutar Só colocar lá Maria Diva E está tudo certo Nossa Muito bom A hora passa tão rápido É Passa pouco Já 12 e meia E está um papo gostoso Tirando aquela parte Que a gente fez As brincadeiras aqui Mas para descontrair Mas está um papo Tão gostoso Que eu não quero Terminar o programa O Eduardo Tem mais horas aí? Tem A gente Ainda tem 20 24 minutos ainda É só? Só Só, né? Se eu pudesse Eu ficava no estúdio O dia inteiro aqui O duro é eu ficar aqui também Não Aí se me ensina Ele está aqui E eu estou trabalhando aqui Ele está ali Me deixando celular Coitado O que é que eu moraria no estúdio Não Eu se pudesse É o que eu falo para minha mãe Lá em casa São duas casas É a casa da frente Onde a gente mora E tem uma casinha nos pontos Que a minha irmã construiu Mas ela quase nem vem lá para minha casa Ela mora em São Paulo Então quase nem vem Mas está tudo lá Está tudo arrumadinho E eu se eu pudesse Eu falo para minha mãe Se eu pudesse Eu ia pegar Fazer um estúdio Dentro daquela casa Para eu poder trabalhar com isso E até minha própria rádio Minha própria estúdio Minhas próprias coisas Porém É uma casa Onde tem muita vizinhança Então Os vizinhos iam ficar loucos Quando a vida Iam virar Iam surtar comigo Então é melhor deixar aqui Olha eu falo Cara Que a melhor coisa Que eu fiz Eu sou eternamente grata Foi Ter feito um estúdio Na minha casa É claro que é uma casa É uma Uma sala Uma salinha Uma cozinha assim Um quadrado E lá tem a cabinezinha Que eu mesma fiz Tem a mesinha do notebook Mas é tão bom Porque quando eu escrevo Uma letra E falo Caraca Deixa eu ver como fica Nesse beat Quando eu não tenho beat Eu vou lá Pego um beat Livre da internet E aí eu coloco Mas é tão gostoso Você saber que está Tão acessível A você A você Para você Prouzir A você escrever E de repente Você coloca o fone Pega o microfone E grava rapidinho Ali mesmo Enquanto você está Lavando uma louça Enquanto você está Estudando Fazendo alguma coisa Então assim A melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi ter o meu espaço Do estúdio lá Eu consigo me desenvolver Bem mais Porque imagina Eu ter uma composição Uma ideia E ter que esperar Ter que juntar Duzentos Duzentos e pouco Para ir lá no estúdio Para gravar E depois a pessoa Me mandar um trabalho Então assim Já vou adiantando Esse projeto Tudo ali dentro E eu consegui Aprender muito mais coisas E eu quero muito mais Tenho um sonho De fazer mesmo Um curso Avançado De produção musical Eu já fiz Outros vários cursinhos Sabe? De mixagem De masterização De produção de beat E é uma coisa Que é viciante É isso que eu falo Porque eu entendo Você e Ais Se eu pudesse Eu ficaria no estúdio O dia inteiro Porque assim Oito horas Dentro de um estúdio Para mim Quando eu estou produzindo E gravando e tudo Parece assim Que é uma hora Nossa, passa muito rápido Cara, passa rápido demais É assim Inexplicável E é uma coisa bacana O Eduardo Ele falou que está Trabalhando aqui Mas ele está Trabalhando no Spotify Ele achou uma música Aqui de uma pessoa Chamada Maria Diva Ai, gente Vocês são demais São incríveis Que é a música Toninha aí Que eu falei agora Essa foi a que eu gravei No Rio No Rio de Janeiro Na Ranking Records No estúdio Foi uma experiência incrível E a gente vai Para um pedacinho Essa aqui é a música Vamos colocar aqui Vamos para a música inteira Para ouvir então Para a galera ouvir A baixa da Maria Diva Ela falou e eu procurei O que é isso? É o que é isso? Viva no presente Fazendo o futuro Nossa Viva no passado Que tira a minha paz Não preciso provar Do que eu sou capaz Não preciso provar Do que eu sou capaz Não sei o que é da minha Não me satisfaz Quanto daqueles que fala e faz Incluso promessa Elas não me atrai Não tá falando do que eu sou capaz Eu não sei Não sei Não sei o que está O que é isso? Eu tenho que ir para esporte também. Vamos paralisar o esporte. Aí só era eu e mais três amigos. Aí agora é só eu e mais três amigos. Eu até o streaming, eu faço um link pra mim, esse grupo que tá no mundo da rádio, eu tenho que ter de virgulação. Mas eu queria ter algo, você sabe, cultural mesmo. Sempre que eu tenho a produtora, se eu falo, ela não existe vida, ela existe vida. Que a gente começou a lançar os fritos, a produtora eu, que eu tive a minha filha. E aí a gente acabou, e eu já tô sozinha com o Fijão. Mas foi uma produtora que eu também tô fazendo, eu tenho vistas e vídeos, né? A gente entrevistava a galera do método, no vídeo e tal, em locais, em praças e tal. E eu queria ter continuado isso na rádio, só que como surgiu a ideia do esporte, também, se pode ser focado. Ó, vou abrir os microfones aí. Tá, vai. É, essa foi a música Tô Nem Aí, Maria Diva, top, mais uma letra top aí. E espero que venham mais músicas. Me passa, por favor, pelo celular, tá? As músicas que você tem. Cara, tem uma... Cara, eu vou falar pra você, eu tô umas sete, quase umas dez músicas escritas lá em casa, né? Falei até, eu acho que eu tava comentando com o Rafa esses dias, até se eu consigo vender algumas, porque você escreve algumas letras, e você fala, cara, mas... Nossa, eu acho que essa música, será que eu escrevi? Mas depois de um tempo você fala, será que eu canto ela? Será que eu vendo? Porque pra outras pessoas tem totalmente sentido, né? Mas é isso, vem muitos trabalhos, né? Eu peço a Deus que continue me dando força pra estar na luta aí. É que eu falo, né? O ser humano é que tem vários momentos, né? Sim. Então, como você disse, será que aquela música tá servindo pra aquele momento da minha vida? Sim, exatamente. Aí, é legal. E é uma forma também de você ganhar dinheiro com a música, né? Sim. Você vender a sua própria música pra outros artistas colocarem, pra ter orgulho daquilo ali também, né? Que tem outros artistas que podem colocar a voz ali, podem colocar, trocar a música, e você ter orgulho e falar, é um trabalho meu, mas tá na voz de outro artista que é meu amigo. Sim. Que devem comprar aquela música pra poder trabalhar junto comigo, né? Sim, nossa, é bem isso, cara. A música, a arte, ela proporciona vários caminhos, né? Várias interações entre você, entre outras pessoas, e isso é muito bom. Isso é muito renovador. Show de bola. E vamos falar mais de projetos. Eu gosto de falar de projetos porque você é uma pessoa que daqui pra frente vai evoluir. Certeza disso. E alguns dos projetos que você fez, você acabou de falar que é independência tua, mas você pretende fazer algum beat, alguma coisa, outra coisa com outros músicos da sua área? Sim, sim. Tem algum projeto já em lista que você queira fazer com outros músicos? Sim. Então, foi o que eu tava comentando aqui anteriormente sobre esse trabalho que eu tenho com a Rochelle, né? Que é uma música, um beat. O nome da música é Abençoada. Inclusive, nessa última apresentação, a semana passada, que ela me fez o convite, a gente até cantou ela juntas numa prévia. Então, é uma música sensacional. Uma música escrita numa letra, sabe? Com conteúdo, onde possa alcançar as pessoas e as pessoas se identificam. Porque fala sobre Abenço. Por onde eu passo, eu me sinto abençoada. Fazendo o meu corre, faço a minha caminhada. Peço aos céus para me guiar por onde eu passo, eu me sinto abençoada. É isso. São os projetos assim. Isso eu levo pra minha vida. É você se sentir abençoada pelo aquilo que você tem. Não por aquilo que você deseja ter e você ainda não tem. Agradeça pelo que você tem. Então, através disso é que eu sou grata pelas coisas, as oportunidades que estão acontecendo. Então, os projetos que vem. Abençoada com a Montiel. Tem outros beats. Tem um beat com o Brenaldo. A gente gravou um tempo e eu preciso soltar. Estou pensando se eu vou soltar um álbum, se eu vou soltar um EP. Ou se eu vou soltar as músicas em formato de single. Que são músicas únicas. Tem produção minha. Tipo beat de outras pessoas. E alguma dessas... Abençoada, por exemplo. É um projeto de gravar em casa. No Home Studio, na minha casa. Por isso que a cada dia eu estou estudando mais. Então, assim. A Ruth vai lá e grava. Eu faço a mixagem. A masterização. Preparo a capa. Tudo que tem. Só a questão da foto. Para tirar a foto. A gente editar. Distribuir para as plataformas. Então, assim. Tem outros projetos também. Sabe? E até de música solo mesmo. Minhas músicas. Para estar sendo lançada. Eu pretendo em 2023. Conseguir lançar o máximo de trabalho que eu consegui. Meu sonho mesmo era estar lançando uma música cada 15 dias. Só que a gente sabe todo o processo. Tanto do dinheiro para investir em clipe. Tanto do tempo para você passar no horário de estúdio produzindo. Mas, com certeza. Para dar continuidade desses projetos. Eu vou estar me dedicando o máximo que eu puder. Porque não é só nisso que eu me dedico. Porque eu tenho uma vida além disso. Se eu pudesse ficar a maioria do meu tempo no meu estúdio e tal. Mas, por enquanto. Enquanto eu trabalho e não ganho a minha renda exclusivamente da música. Então, eu preciso trabalhar até para me ajudar a conseguir um dinheiro para investir nessa área. Mas, eu falo para você. O dia que eu estiver ganhando o dinheiro só com a arte. Com certeza. Ao invés de passar 8 horas diárias em outro serviço. Eu vou passar 8 horas ou 5 horas diárias pelo menos. Produzindo as minhas músicas. É para trazer mais investimento e investimento. E continuar ganhando. Porque assim. A partir do momento que você lança na plataforma. Você ganha um dinheiro. Não vou falar. Eu estou ganhando um dinheiro em dólar. Por exemplo. Você escutou agora. No Spotify. Então, isso me gera um dinheiro. Porque todo mês ali vai caindo automaticamente a minha conta. Cai em dólar. E isso converge. Só que, por enquanto, eu não estou ganhando o suficiente. Por exemplo. Vou pagar meu aluguel. Vou pagar minhas compras. A gente sabe que tudo isso é um pouco. Atrás do artista tem isso. Então, assim. Tem tudo isso. Então, a partir do momento que Deus vai me abençoar. Eu tenho fé. Que eu vou estar ganhando esse dinheiro só através das minhas músicas. Eu vou ter muito mais tempo para investir na minha carreira. Eu vou falar para você, meu filho. Quando estiver acontecendo isso. Olha. Eu vou fazer o máximo que eu puder para cada dia estar mais investindo no meu trabalho. Sabe? Isso. É sempre um investimento. Tanto na sua carreira. Tanto na sua vida pessoal em relação a música. Sabe? Então... Porque o artista não é só a música. Não. Não. Tem a família. Você tem um filho pequeno. Tem. Você cuida. Então tem tudo isso. Tem que englobar tudo isso. Não é? Não adianta a gente falar. Ah. Vamos ajudar o artista. Sendo que ele tem aquela parte por trás do artista, né? Tem a parte ser humano do artista. Sim. E o interessante é que muitos artistas não veem por isso. Não veem aquele lado artista dele. Acha que é só artista. Que é só aquela foto ali. Aqueles vídeos. Só glamour. Acho que é só glamour. Exatamente. Não. Muitas pessoas acham que eu tenho uma vida super top. Que eu sou uma rica. Gente. É lógico. Eu sou uma pessoa que eu me cuido também. Mas eu ainda. Eu sou uma artista que está na cena. Mas eu sou um ser humano dentro da minha casa. Qualquer. Que muitas vezes eu vou acordar. Eu vou estar desarrumada. Vai ter uma louça para lavar. Aí depois eu falo. Meu Deus. Eu preciso estudar. Eu estou fazendo a faculdade. Ontem mesmo. Eu cheguei do trabalho. E eu queria só dormir. Eu juro que era você. Eu cheguei. Era três e meia da tarde. Eu falei. Deus. Eu só queria dormir um pouco. Só que como eu estou fazendo a faculdade. Tinha uma prova que vence hoje. Ou seja. Eu falei. Meu. Não vou poder dormir. Porque eu tenho uma prova com quase três horas de duração. Nas seis horas. Eu tenho que ir buscar meu filho na escola. E se eu não fizer a prova. Até as seis horas. Meu filho vai chegar. Não. Não vou conseguir ter atenção para a prova. E amanhã. Eu preciso ir. O programa do Miguel Tavares. E depois de trabalhar. Eu vou sair tarde da noite. Então. Assim. Muitas pessoas endeusam a vida do artista. Sendo que a gente está numa correria louca. Na nossa vida pessoal. Por fora. Para estar aqui. Falando. Conversando. Ou sabe. Ou para estar fazendo um show depois. E aí as pessoas veem a foto. Vê quando você está lá com a galera. Acha que é só aquilo. A gente tem uma vida. E é corrida. Para o artista mais ainda. Isso aí. A gente está chegando ao fim do nosso programa. São Sabre. Com o Miguel Tavares. Com a Maria Diva. Hoje aqui presente. O que é bom dura pouco. O que é bom dura pouco. Pouco demais. Acho que eu vou ter que aumentar o programa. Mas é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito grato por essa ideia do Eduardo. Ter disponibilizado aí para o Egito. Ao BIT. Eu até enviei para a gente. Para ele. Por você. Para você estar fazendo esse trabalho. Muito importante. Na vida de nós artistas. Aqui do litoral. E a gente quer agradecer mais uma vez. Maria Diva. Ao Rafa. Está vindo aí. Tchau. Satisfação. Ele vai estar aqui sempre com a gente. Com certeza. Vamos ver. Vamos lá. A vida desse cara aqui. Pensa. É muito mais corrida. Porque ele sai de casa às seis. E retorna às nove. Ele trabalha. Depois tem um programa na rádio. Depois tem um evento para tirar foto. Eu vou falar aqui. Eu olha. Eu sou muito grata. Por namorar esse cara. Porque ele me valoriza demais. Sim. Eu não valorizo ele. Mas eu vou falar. É raro. Acho que é por isso que eu vou falar. Ela declarou agora. Volta a você. Não fala. Ela não queria falar isso ao vivo. Para não ter alegria. A gente é demais gente. Nossa. Para mim. Quando eu soube que você convidou ela. Fiquei tão feliz. Porque. Eu sou comunicador. Trabalho com jornalismo. Trabalho numa rádio. Então tipo. Nossa. Tipo. É só dela vir. Ter o espaço. Para ela estar divulgando o trabalho dela. E tipo. A gente vive muito assim. Dos nossos sonhos. Sabe. E o meu sonho entrelaçou com o dela. E tipo. Hoje a gente sonha realmente junto. Tanto ela na carreira. Eu vou me dar o máximo assim. Para alavancar essa carreira dela. Ela. Ela vai ter que ser valorizada. Do jeito que ela tem que ser. Porque ela tem um talento. Único. E maravilhoso. E ela é maravilhosa ainda. E meu. É isso. Obrigado mesmo. Miguel. Rádio Integração. Por todo o carinho. De convidar a minha diva para cá. Nossa. Essa foi. Gostei. Foi bem. Foi bem. A gente que agradece o carinho da diva. Seu carinho pela gente também. Rafael. É importante a gente ter pessoas assim. A diva. Eu sou um grande fã da diva. Há muitos anos. Sim. Acho que. Pode voltar. Uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. Mais ou menos. Por aí. Sempre tive esse carinho. Eu falo para. Eu falo para o pessoal. Tem artista. Que a gente tem vontade de colocar num potinho. Vai dar num potinho para a gente. Agora pode contar. 5 anos conhecendo você. 5 anos. É azar da diva. Eu acho que não é. Eu invejo a paciência dela viu. Não. E ela teve. Eu não vou falar aqui perto do Rafael. Mas teve momentos da vida dela. Que ela teve que ter um pouquinho de paciência comigo. Jura? Se você não falasse eu não ia acreditar. É um cara chato para perturbar essa menina. Mas ela sabe o carinho que eu tenho. O respeito que eu tenho por ela. Pela pessoa dela. Pelo trabalho que ela tem né. E é por isso que a gente convidou ela hoje. Para participar do programa. E a gente vai encerrar. Porque o Dório já está coçando a testa. Ele está cansado. Deu. Deu tempo. Ele só passou 4 minutos só. Mas é tranquilo. Para rádios é gato. Depois o que? Eu não acerto aqui. Tem que colocar o jabá agora. Obrigado galera do Sons da Praia Comida Tavares. Obrigado Eduardo mais uma vez. Diva. E Integração FM. Valeu. Valeu. Diva. Duas. Duas. Duas quatro. É muito bacana hein. Ó. Parabéns. Mas essa do patinão. É! É! É. Eu agora montei de lá meninas, eu vou ter que trabalhar agora as 3 horas da tarde. Como demorado né. Eu saia as 3. Obrigada.